Hoje você completa 50 anos de uma vida muito bem vivida. Desejo que o seu dia seja incrível e que essa nova etapa da sua vida seja maravilhosa. Existem muitas razões para celebrar. Olhe para trás e veja tudo o que construiu ao longo desses anos. Todas as vitórias, todas as conquistas e todas as glórias. Foram muitas lutas e obstáculos, mas com a certeza de dever cumprido até aqui. Completar 50 anos é um grande marco na vida de qualquer pessoa e meio século de existência é um grande motivo para comemorar. Tenha um dia maravilhoso e saiba que te desejo as melhores coisas dessa vida. Espero que os próximos 50 anos sejam tão especiais quanto os que passaram.